Oi gente, a paz do Senhor, tá começando mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou levar vocês pra comprar um choval de bebê comigo, aqui em Petrópolis Gente, vou mostrar o shopping de Petrópolis pra vocês, é gigante, é enorme aqui dentro Agora o Daniel falou que vai jogar, vou mostrar pra vocês, tá bem? 10 reais 10 reais Tenho 10, só Quem dera, né gente, eu gasto daí, tem essa daqui também que é mais barata, 5 reais Mas essa daqui são mais difíceis de pegar, porque quando você é pequeno, essa daqui é melhor, olha o tamanho Se o Daniel pegasse, eu queria que ele dê ali Deixa eu ver O elefante Gente, olha o shopping Gigante Parece até shopping dos Estados Unidos Tem um monte de loja, e lá é loja de coisas de brinquedo, pra pegar brinquedo na máquina Tem escada rolante, lá em cima tem praça de alimentação Então gente, estamos saindo aqui do shopping agora, bem legal, mas não temos tempo pra ir agora, tem que comprar as coisas da criança Outro dia a gente vem e mostra pra vocês, se vocês quiserem Bota aí no comentário Gente, acabamos de comprar as roupas, quando chegar em casa a gente vai gravar um vídeo pra vocês, mostrando o que a gente comprou Muito baratinho, foi muito fofo, vocês vão ver, cada detalhe, se deixasse o Daniel eu ia comprar a loja toda Tchau 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 Tchau